Trouxe um exercício hoje para você para testar a sua inteligência. É matemática básica, é o básico, viu? Vamos ver se você acertaria esse exercício. Já está aqui na tela para vocês. Quanto vale 6 dividido por 3 vezes 2 mais 5 elevado a 0? Pause o vídeo e tente responder, galera. Mas, é claro, eu vou responder para você. Primeiro passo aqui nessa equação. Observe que eu tenho 5 elevado a 0, eu já vou chamar de 1 aqui. Porque todo número elevado a 0, com exceção do 0, dá 1. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 3 vezes 2 mais 1, certo? Bom, pessoal, e agora? Vamos resolver. Tem uma divisão e um produto. Vou resolver de trás para frente, beleza? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 mais 1. Agora, eu tenho um produto e uma soma. 2 vezes 2 vai 4. Faço o produto primeiro, mais 1. E 4 mais 1 é igual a 5. 5 gabarito rápido e fácil, letra D. Uma questão moleza aqui para você. Comenta aí se você acertou essa questão. Ou se você moscou, hein? Se você moscou, aprenda com o vídeo. E, é claro, não se você moscou, mas se você aprendeu, né? Deixa seu like, compartilha esse vídeo. E se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!